Como é que vai ser o carnaval aí em Maringá? Porque teve polêmica, teve a história dos bichinhos que nós mostramos ontem, que poderiam ser afetados também com o carnaval de rua. Vai ter carnaval em Maringá ou não vai? Olha, Rival, olha, pelo jeito vai, viu? Só que aí é um carnaval totalmente clandestino, sem autorização de nenhum órgão de segurança. Isso porque ontem o Ministério Público recomendou à Prefeitura a não realizar o carnaval. Justamente por conta do protesto das ONGs protetoras dos animais. Porque eles fizeram o quê? Eles transferiram da área central para aquela avenida, que fica numa área de galpões, ali do lado da Vila Operária, uma área sem residências. Só que perto tem uma ONG de animais. A Prefeitura se comprometeu a transferir esses animais para o centro de zoonoses de Maringá. Mesmo assim, o Ministério Público recomendou que a festa não acontecesse. Por isso, o prefeito decidiu reunir todo mundo ontem, no finalzinho da tarde e no início da noite de ontem, ele anunciou que o carnaval popular de Maringá está cancelado. Imediatamente começou um movimento nas redes sociais. As pessoas estão se organizando e dizem que vão fazer o protesto, o bloco do protesto, melhor dizendo, no sábado, no estádio Uri Davis, aqui em Maringá. E aí vai ser aquele carnaval sem organização, né? Sem banheiro, sem segurança. E a gente torce para que realmente, se acontecer, que tudo ocorra bem. Bom, a gente já sabe onde vai ser. Vai ser no estádio Uri Davis. Talvez as forças de segurança possam ir até o local, a própria Prefeitura, fechar o trânsito, se for possível, porque as pessoas vão fazer essa manifestação. E essa é a graça do carnaval. A liberdade para que essas pessoas possam se expressar. Que coisa, hein? Como está envolta em polêmica, uma atrás da outra, essa atual administração de Maringá. Fábio Guilherme conversando com a gente.